Mênicos de sangue feminino estará disputando a grande final aqui, estará disputando o pênalti, a Vila Piauí começa batendo, neste momento aqui a torcida da casa da cidade de Serra do Mel. Mênicos de sangue Mênicos de sangue Mênicos de sangue É você, parceiro. É você, parceiro. Perdeu. 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 Neste momento, a equipe do Fênix acaba de ser campeão, o segundo campeonato feminino em Serra do Mel. A equipe é considerada bicampeão da cidade. Neste momento aqui, estamos aqui ao vivo. E a nossa continuou comemorando aqui o título feminino aqui na Vila Fiaulí, na cidade de Serra do Mel. Por favor, goleira. Por favor, goleira. Goleira. Por favor, goleira. Está ao vivo aqui gravando. Você que foi herói aqui no título. Pode dar alguma palavra a respeito desse título. Ai, a paredão, caralho! Vou te agradecer, né, as meninas. Isso também não foi, já não foi, também não tem definido. Mais ou menos, campeão feminino na Serra do Mel. Fim campeão, esquece o próximo momento. Fim campeão, fim campeão. Obrigado, goleira, pelo título. E que se Deus quiser, o próximo ano a gente está de novo aqui.